Oi, eu sou o Steve E eu vou tacar uma bomba em você E uma crossbow muito louca E agora mano O que que é isso? Eita Fala galerinha no youtube Beleza que eu não sou o Malgamer Que é com o Steve 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 Só agora que eu notei que isto É um mapa pra correr Sim, aquela pista ali Que vocês estão vendo, aquela coisa de pista É pra correr Entendeu? Pronto Tá feio, não, não, não Não é pra andar agora não Aí a gente mexe Peraí, isso aqui é o mesmo Número do... Peraí Eita, 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 o que aconteceu? É o mesmo número Então vai ficar um lixo Como sempre Meu Deus, é muito baralho Eita, que 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 aconteceu? Eu tô aqui Mas eu não consigo ver Ai socorro Já quando eu fico na água Começa a bugar mais Eita Não, quero o... Meu Deus 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 Meu Deus